Invade a minha casa, amassar o meu colchão Faz amor comigo e me tem nas mãos Acorda, vai embora, não dá beijo e nem dá tchau Dura é quem dá, acha que isso é normal Quando eu te aperto, você espana Sempre é assim, isso acontece Porque não ama, nem gosta de mim Já tô de saco cheio dessa brincadeira Um dia me devora, outro joga fora Tô procurando alguém pra minha vida inteira O posto de quem ousa, depois me ignora Invade a minha casa, amassar o meu colchão Faz amor comigo e me tem nas mãos Acorda, vai embora, não dá beijo e nem dá tchau Dura é quem dá, acha que isso é normal Invade a minha casa, amassar o meu colchão Faz amor comigo e me tem nas mãos Acorda, vai embora, não dá beijo e nem dá tchau Dura é quem dá, acha que isso é normal Quando eu te aperto, você espana Sempre é assim, isso acontece Porque não ama, nem gosta de mim Já tô de saco cheio dessa brincadeira Um dia me devora, outro joga fora Tô procurando alguém pra minha vida inteira O posto de quem ousa, depois me ignora Invade a minha casa, amassar o meu colchão Faz amor comigo e me tem nas mãos Acorda, vai embora, não dá beijo e nem dá tchau Dura é quem dá, acha que isso é normal Invade a minha casa, amassar o meu colchão Faz amor comigo e me tem nas mãos Acorda, vai embora, não dá beijo e nem dá tchau Dura é quem dá, acha que isso é normal Dura é quem dá, acha que isso é normal Dura é quem dá, acha que isso é normal E aí E aí E aí E aí Obrigado.